Eles vão te envolver em uma história cheia de intrigas. Eles querem. Dá pra falar mais claro? As que... Por que eu? O que você acha que vai acontecer? Onde o que eu sou... E eu? Mas logo agora, que a gente começava a se entender. Então um dia você vai ter uma surpresa. Você é minha... Eu queria te magoar. Faixão e carnaval Lembre-se que eu quero dizer. De Cassiano Gabos Mendes, Meu Bem e Meu Mal. Estreia nesta segunda, duas e meia da tarde. No Viva!